DJ Pereira, então pega tudo amigo, tá? Se for pra ficar de pé é que eu vou mandar você embora Já não aguento mais Se eu sair pro baile, pelo menos uma, vem comigo embora Não sou bonito, mas quem tá é o pai, já foi Tu vai, a fila anda e a catraca gira se quiser me encontrar Bota o chip na minha pica, chip na já foi Tu vai, a fila anda e a catraca gira se quiser me encontrar Bota o chip na minha pica, chip na minha pica